Música Os suplementos alimentares são substâncias químicas à base de minerais e vitaminas e que servem como complemento para a alimentação de uma determinada pessoa. Por isso, cada vez mais tem aumentado a procura por esses componentes, principalmente por atletas, fisiculturistas e praticantes de esporte. Todo mundo acompanha as redes sociais e todos os famosos, até os artistas, procuram mostrar que estão fazendo alguma atividade física, que estão fazendo musculação, crossfit ou até mesmo algum esporte e estão suplementando. E com isso, as pessoas acompanham via Instagram, via as redes sociais o resultado. Quando uma pessoa vem até a loja, nós temos uma equipe altamente treinada para orientar quanto ao consumo de suplemento, quanto ao que ele vai consumir conforme o seu objetivo. Temos uma nutricionista na loja que qualquer dúvida, ela está à disposição para orientar todos os consumidores. A popularidade dos suplementos vem aumentando nos últimos anos. Mercado que rende milhões, ganhando seus adeptos com a garantia de que tornará melhor seu desempenho ou massa muscular. Bom, a procura em geral de suplementos tem aumentado muito nos últimos anos. A gente tem a procura muito de proteínas, de hipercalóricos, de BCAA, de aminoácidos em gerais. E são todos os tipos de público, desde as pessoas mais simples até os atletas de alta performance. Conforme vai passando o tempo na geração saúde que a gente está vivendo agora, essa procura tem aumentado bastante. Como sabemos, os suplementos alimentares ajudam a melhorar o desempenho do atleta em suas atividades físicas. Porém, esses produtos só podem ser utilizados depois de uma avaliação com o nutricionista. Bom, quando a gente fala de suplementação, é interessante a gente partir de uma individualização bioquímica. Isso se dá quando a gente pega o antecedente genético do paciente, se ele tem o gene doença, porque uma suplementação errada pode acordar esse gene doença. A gente tem que também buscar fatores ambientais, ver todo o histórico desde quando ele nasceu, desde a programação genética, na verdade, para que a gente possa fazer o suplemento mais individualizado possível. E daí, a gente vai traçar o que a gente chama de teia, traçar a pessoa, o atleta ou o indivíduo ativo, dentro de uma teia que a gente chama de teia de inter-relações metabólicas. E essa teia é interessante porque a gente consegue, por exemplo, identificar algum fator estrutural, por exemplo, uma causa de lesão, tem fortemente associado à lesão. Se a gente não faz uma boa suplementação, a gente pode prejudicar ainda mais uma saúde osteoarticular. A energia celular desse paciente, e daí a gente consegue suplementar melhorando essa energia celular, e daí a gente consegue trabalhar de forma mais otimizada uma suplementação. Quando um suplemento não funciona ou é desacreditado pelas pesquisas, rapidamente é substituído por outro. E o principal consumidor é este daqui, o atleta. Que os suplementos, sim, eles fazem a diferença no resultado final, porque eles otimizam os seus treinos, otimizam quando vocês praticam atividade física. Nós, na maioria das vezes, não conseguimos ter uma alimentação totalmente equilibrada. Para quem pratica atividade física e tem treinos intensos, precisa de nutrientes a mais. Quando a gente fala de hipertrofia, para quem quer um treinamento de força, nós tentamos buscar sempre a individualização bioquímica, porque às vezes a hipertrofia que ele busca não está sendo dada porque tem uma sobrecarga hepática. Então a gente precisa melhorar uma função hepática antes mesmo de suplementar, ou mesmo reparar o intestino antes mesmo de fazer uma dieta hiperproteca, por exemplo. Porque senão você coloca ainda mais esse paciente em estado inflamatório, porque muda, uma dieta hiperproteca muda a pH intestinal e a gente coloca ainda mais esse paciente em risco. Então você quer uma boa suplementação e individualiza bioquimicamente. Entretanto, a definição ou hipertrofia muscular exigem tanto boas práticas de treinamento, quanto uma alimentação adequada e suplementação correta para o crescimento muscular. Sim, eu recomendo o uso de suplementos para quem satica atividade física, para quem faz treinos intensos. Por quê? Porque com a suplementação os seus resultados serão otimizados. Pois é, o equilíbrio entre síntese e degradação proteica é o que favorece o aumento da massa muscular. Confira algumas regras para a hipertrofia muscular. O consumo adequado de líquidos antes, durante e após a atividade física é uma prática nutricional de extrema importância para melhorar o desempenho e proteger a saúde e o bem-estar do atleta. A hidratação, ela não é considerada uma suplementação, mas a hidratação, ela tem uma importância, se eu não falar a mais importante de todas, porque tudo que acontece de reações bioquímicas é a meia coisa. A gente precisa de uma boa hidratação. Acima de qualquer coisa, é importante você consultar um nutricionista para que ele possa fazer e indicar uma alimentação adequada e suplementos à sua individualidade biológica. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!